Patos do TX-MB 1519, galera Aí, ó Tá polidinho agora Tô pau pra danar Aí eu trouxe ele aqui, né O cara aqui do guincho aqui de novo Pra fazer alguns reparos Pra nós aí, pra pôr ele 100% andando E eu tô tentando filmar ali, galera Mas Não tem suporte aí O celular caiu, não deu pra eu filmar aí Vai, é assim que der oportunidade Eu vou filmar aí pra galera ver aí, ó